Então, você tem que entender a introdução. Introdução é a primeira coisa que aparece na redação. O autor chama a atenção do leitor, ou seja, você que é o autor da redação vai chamar a atenção do leitor. Você define o tema central que será expresso. A redação é sobre a liberação da maconha no Brasil. Como é que você vai começar? A liberação da maconha no Brasil. É tão simples que você vai me achar até um besta.